O que é o Sétimo Painel? 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 Então é muito legal. Fiquei bastante impactado com essa história e bastante feliz de estar aqui com vocês, ao lado da Camila e a convite do Né. Mais uma coisa, já emenda um pouquinho mais da sua história, da sua carreira e depois eu falo também. Sobre a minha carreira? Bom, eu comecei com aquela história de fazer estágio aqui em Potência, mas a minha vida não começou fácil. Meu pai creia que eu fosse purita de qualquer jeito. Eu nadava no Flamengo, eu nadava profissionalmente em um país. Eu andei 18 anos. E o meu pai, que foi professor do IFA, para ser honesto, eu nasci em São José dos Campos, mas tive a sorte de vir para cá com 6 anos de idade. Eu estou há 30 anos no Rio. Eu fiquei 30 anos no Rio. E aí com 36 eu fui em São Paulo. Estou há 15 em São Paulo. Fiz de tudo para ficar no Rio, mas não consegui. São Paulo, e para quem quer mercado financeiro, de fato, é um centro de evolução. Não tem tido muito jeito. Aqui tem um bom mercado para gestoras, etc e tal, e eu sonho um dia voltar, mas eu não vejo essa expectativa na posição que eu estou hoje no BTG Pactual. Mas de um jeito ou de outro, e voltando para a história, eu ia fazer Potência, meu pai queria que eu fosse purita de qualquer jeito, eu morava no Leblon, tinha uma namorada firme e não queria ir. Meu pai falou, bicho, eu não vou pagar. Agora é hora dos seus irmãos. Não vai dar para pagar. Ou você vai lá para o fundão. Lá para o fundão, literalmente. Ou você vai para o Ito, que é onde eu faço posto. Meu pai do professor, né? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para ficar no Rio? Bom, na outra história, eu acabei passando em 14º lugar para a PUC, ganhei 40% de bolsa. Meu pai falou, pô, ganhei 40% de bolsa. Eu queria tanto ficar namorando bem seguro, né? Ele falou, não, 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 não. Eu estava inseguro, porque eu não queria perder a namorada. Eu estava apaixonado, minha primeira namorada, não sei quem já viveu essa história. Depois a gente cascora. Mas a primeira é dura, né? Você fica inseguro. Mas, então, meu pai, não, 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 vai para São Paulo. E olha, eu cheguei no Flamengo no dia seguinte para nadar, e agora eu vou bagunceiro. Aí ele falou, poxa, aí o técnico, que é o doutorinho em Maranjo na época, ele passou pela pancada e falou o seguinte, pô, a cama, como é, cara? Nem tive que te tirar do treino hoje. Tá tranquilão? Eu falei, pô, tô legal. Aí o doutorinho, eu fui conversar com a minha mãe. Minha mãe era aquela mãezona que ficava na arquibancada do filho treinar, sabe? Eu era bom nadar, viu? Não era grande, mas eu era bom nadar. Aí ela falou, foi falar no doutorinho, porra, né? O que que eu vi? Poxa, ele tá arrasado que o certo é que ele vá para São Paulo, para o Ita, de qualquer jeito. Ele não conseguiu a Bolsa Integral e falou, resolvi. Vai nadar pela PUC. Eu sou um headquarter da PUC agora. Tem curso. Bom, comecei em potência, vou dar uma acelerada na longa história para chegar, de fato, na parte profissional. Mas fiz a engenharia por aqui, fui para o mercado financeiro, comecei trabalhando no BBM. E eu sempre, quer dizer, eu comecei trabalhando com o Sellside. Comecei trabalhando com análise de Bolsa, né? O que faz o Florian, agora ele tá no BySide. Ou com o Guilherme, que ele lidera a Sellside. Tá legal? Eu comecei trabalhando no BBM. O BBM com o Sellside era muito fundamental. Muita análise fundamentalista e análise de empresas em Bolsa. Esses relatórios de compra, vende ou neutro. Antigamente tinham poucos bancos que faziam. O BBM era um deles. Um Pancatu, Pactual. Não eram muitos bancos que tinham research, antigamente. Tá legal? E ali, bom, eu precisava ocupar o meu lugar ao sol, né? E era ralação. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei no BBM, antigamente. A gente pegava Gazeta Mercantil, tirava cópia. Tá legal? Pra guardar as notícias em pasta. Pra depois você fazer o relatório e lembrar o que tinha. Não tinha um. Foi em 94. A gente ia colando as notícias nas pastas. E aquilo virava o centro de inteligência em relação àquela determinada empresa. A gente achava computador, tá? Não tinha computador. Isso era em 94. Já tem um tempão, né? Mas, bom, tenho certeza que essas não são as melhores notícias, as outras notícias melhores que eu posso trazer pra vocês em relação à minha carreira. Mas eu comecei ramando. Eu acho que isso é um pouco importante. O que a gente tem pra oferecer no início da carreira é disposição. E o que a gente observa é... É claro, se o cara tem uma boa formação, ajuda, funil. É claro que o cara tem um bom raciocínio, sabe se postar. É interessante você estar aí numa postura legal, demonstrando interesse, né? Participando de alguma forma, mesmo que você fale besteira. Fala sério e sincero. Você tá participando é o que a gente espera. Mas o que eu não tinha pra oferecer era trabalho pra salvo. Eu passei quatro meses tirando todas as Gazetas Mercantil que estavam embaixo da mesa, tirando um cópia de minhas unhas... Gazeta Mercantil era o valor econômico da década de 90. Minhas unhas ficaram feridas. E o cara falou... Pô, esse moleque é bom. Me chamou pra trabalhar, portanto, de analista. Antes eu fui formado. Fui o primeiro analista antes de formar no BVM. E aí, acabei me destacando. Ralei, ralei, trabalhei, 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 trabalhei. Mesmo namorado. E acabei efetivado no BVM. Só que no BVM, e aí nessa época a gente já trabalhava junto, eu fui convidado pra trabalhar na Ana Corp. Portanto, eu já dominava bastante. A minha carreira sempre foi crédito. Apesar do Southside decidir a minha primeira posição. Eu tinha uma boa visão de análise fundamentalista. Tinha um bom raciocínio lógico sobre macro, setorial e micro. Porque eu tinha que fazer uma lógica por trás da minha indicação de investimento. Tá legal? E aí me convidaram pra trabalhar na Ana Corp. Eu tinha um jeitão comercial. Não era tão introspectivo. Eu nunca fui. E aí me convidaram pra trabalhar na Ana Corp. Porque a Ana Corp do BVM, que aliás formou gente muito boa no mercado. Ele exigia que o officer, o comercial, é quem fizesse o pitch de defesa do crédito. Portanto, pra mim, também foi fácil. Porque eu conhecia... Eu tinha que pegar o traquejo do produto de crédito. Tá legal? O que que era o quê? Como é que eu defendia? Como é que eu construía garantia? Que tipo de garantia? Como é que eu acessava a garantia? E aí ali... Aí o jurídico já andando junto, né? Olha, o jurídico na minha vida sempre foi muito próximo. Aliás, como formação, eu sou engenheiro. Fiz alguns EPs no Brasil. Eu não estudei flora. Não tive a oportunidade de estudar flora. Tá legal? E... E fiz... Epei direito empresarial também na FGV aqui. A minha loucura era estar mais hábito tempo possível, ainda que a gente trabalhasse com um louco. O BBM oferecia pra gente alguma coisa, né, Camila? E aliás, só pra falar... Só pra falar de BBM, que eu não sei se todo mundo sabe, e aí eu acho que é importante estar... Assim, até pra as pessoas entenderem um pouco a nossa história. E eu sei que já passaram, assim, os maiores papas do mercado aqui, antes de nós dois. Ele tá junto dos papas, eu não, eu sou advogada, então eu sou uma outsider aqui. Mas eu acho que, assim, isso já deve ter sido dito e vocês sabem disso. Ou acho que sabem. Mas, assim, esse período que ele tá dizendo, tá contando as histórias, isso é a década de 90. A década de 90, o mercado financeiro no Rio de Janeiro, ele ainda era muito pujante. Então, todos esses cariocas, tipo ele, que hoje em dia mora em São Paulo, ainda moravam aqui. É... E só lembrando também um pouco, né, 94, o plano real, muda tudo. A economia, ela é completamente reescrita, o mercado é reescrito e num quadro branco, tudo acontecendo, muita cabeça boa do mercado no Rio de Janeiro, né? Então, não é isso que a gente vê hoje, que o mercado é a parianima e mais meia dúzia de gestores no Leblon. Assim, os bancos de investimento, quando a gente fala aqui BBM, ou eu falei Banco da Bahia, hoje em dia eu nem sei se vocês sabem, é o Bocom, foi comprado por um banco chinês, depois até eu falo um pouquinho disso, eu tive o prazer de ser advogada da família que vendeu o banco por um banco chinês, fui pra Xangai negociar a venda do banco, mas o Banco da Bahia, na época, era assim, era o Pactual, era o Banco da Bahia, era o Opportunity, que tá aqui fora, era o Icatu, era o Bozano, e isso era a nata do mercado financeiro brasileiro. Assim, Faria Lima veio depois, gente, né? Na década de 90 não era Faria Lima, era a Avenida Ribeirão. É, a gente cadeia lá, exatamente, era o centro da cidade. Então, já era um outro momento. E muita coisa, assim, todas as novas, Banco Central reescrevendo absolutamente tudo, mercado financeiro, vocês já devem ter ouvido isso aqui ao longo da semana, é um mercado absolutamente regulado. Diferente do que se aprende ali, do que o Bernardo, meu filho, aprende ali no Trins, que na lei é o seguinte, tudo que não é vedado é permitido. Isso é, digamos assim, a máxima da lei civil. Tudo que não é vedado é permitido. Não, Lolo, outra advogada ali. O mercado financeiro é o oposto disso. O banco só faz o que é permitido fazer, o que o Banco Central autoriza, que as instituições financeiras façam. Então, naquele momento, estava tudo sendo repensado, reescrito. E eu acho que foi muito especial para a gente, como escola, né, Câmara? A gente fazer parte desse momento. E aí, eu acho que falando também... A gente vai falando junto, tá? E eu acho que, assim, aí também falando um pouco de carreira, de vida, do momento que vocês estão vivendo, acho que, assim, aproveitar... Noventa e cinco. Noventa e cinco. Noventa e cinco, que é uma coisa muito particular, que eu acho que isso é uma coisa interessante de falar aqui, que é o seguinte. Noventa e quatro tinha tido uma crise financeira, econômica. A crise do México. Vocês devem estudar a história da economia química do México. Noventa e quatro. Depois de noventa e sete, Ásia. Depois de noventa e oito, Rússia. E essas crises, claro, tinha um... O mundo já era muito globalizado naquela época. Essas crises geravam impacto no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quando eu fui contratada, em 95, como estagiária, meu primeiro estágio, não óbvio. Zero óbvio, né? Eu era aluna da faculdade de Direito. Todos os meus amigos estavam indo estagiar em escritório de advocacia. E eu caí no banco da Bahia muito, muito por acaso. Assim, eu era aquelas coisas assim. Eu acordei um dia e falei, eu quero começar a estagiar. E aí mandei uns... Ah, mando um currículo pra um escritório... Aí adorava o Direito Penal na faculdade. Mandei pra um escritório de penal. Mandei pra um escritório de sei lá o quê. E eu conheci... O Banco da Bahia, eles eram de uma família muito tradicional de baianos, banqueiros, a família Mariane. E eu conheci... Eu era amiga, muito amiga. Uma das minhas amigas do Colégio Andros era a Mariane. Eu conheci o pai dela e perguntei, posso mandar o meu currículo? Ele falou, olha, pode, mas você vai entrar no processo como qualquer outro. Eu falei, é só isso que eu quero, mandar o currículo. Mas foi muito rápido e eu comecei a trabalhar. Mas era muito pouco óbvio. Eu, um aluno da faculdade de Direito, começar um estágio no mercado financeiro. Foi a melhor coisa que eu fiz. E a coisa... Por que que eu falei? Porque eu aprendi muito nesse momento de muita coisa nova acontecendo. E por que que eu falei da crise do México? E eu acho interessante a gente pensar nessas questões de oportunidades. Quando eu fui contratar, ou durante a entrevista, sei lá, me falaram, olha, Camila... Ano passado, em 94, teve a crise do México. E todo o mercado todo apertou muito, né? Assim, em termos de custo, né? De estrutura e custo de... com pessoas. E o banco demitiu, você se lembra disso. O banco demitiu 40% das pessoas. Inclusive, todo mundo aqui no jurídico, só sobrou lá a gerente do jurídico e tal. Ela falou, então, estamos contratando ao mesmo tempo que você. E vamos contratar mais outro estagiário. E você vai fazer trabalho que até a demissão aí dos 40% da mão de obra do banco. Quem fazer é advogado. Tá bom? Você topa? O que que eu vou falar? Topo, claro. Tá afim? Tô afim. Então, eu acho que tem muito isso, gente. Assim, tem uma coisa de saber aproveitar as oportunidades, de ter coragem. Porque você tem que ter coragem pra alguém falar, eu tava no quinto período. Você vai fazer o trabalho que até outro dia quem fazer é um advogado. Tá bom. Vamos nessa. Então, acho que a gente aprendeu muito nessa época. E viu de tudo ali, né? Foi uma boa escola. No primeiro ano, portanto, era uma escola bem legal. A gente fazia de tudo. Tinha que fazer de tudo. E nessa época, a gente... Eu tava indo pra área cobre e a Camila já no jurídico. A gente... E a minha incumbência era comercial. E a gente fazia as análises umalentalistas. Eu acho que isso pode trazer um nexo entre você e o jurídico. Fazendo tudo e tomando cargo. Aliás, a Camila, ela saiu do mercado. E ela é uma das maiores advogadas no mercado financeiro do Brasil. Ela é sócia do BNA. Você apresentou o seu computador? Eu vou falar do BNA. A primeira parte, ele falou que ele é generoso. Porque, provavelmente, ele sabe que eu vou falar, depois que a gente entrar, desse ano que o Special Seeds vai dar. Que ele é o cara que inventou o Special Seeds no Brasil, by the way. É mesmo. A gente compre o meu abraço. Mas, de fato, ele é o papa desse tema. Porque faz isso há 20 anos, muito antes da turma da Paria Lima descobrir esse tema. Então, eu vou falar a verdade. Eu vou me apresentar. Eu fiquei 6 anos assim. Eu sou advogada. Fiquei 6 anos no mercado financeiro no Rio da Bahia. Onde foi a minha escola. A minha primeira escola. Aí, eu fui em 2001 para o BNA Advogados. O que é o BNA Advogados? Acho que muita gente aqui não vai conhecer. A maior parte da turma aqui é a Faculdade de Economia. Nós somos um escritório, um dos maiores do Brasil, de Direito Empresarial. Então, a gente atua em todas as áreas do Direito Empresarial. E aí, vamos pensar assim, para os não advogados aqui. O que é o Direito Empresarial? Se uma empresa vai comprar a outra empresa. A gente chamou o jargão de M&A. Uma aquisição. Vou falar uma aqui que todo mundo deve ter visto no jornal. Foi a gente que fez. Grupo Soma com o Grupo Arias. Criando o maior grupo de moda da América Latina. Nós fomos advogados do Grupo Soma. O Grupo Arias teve outros advogados lá dele. Então, M&A. A gente faz. Somos certamente um dos escritórios mais importantes de M&A do Brasil. Reestruturações. Vamos citar aqui algumas que provavelmente vão aparecer na nossa conversa. A recuperação judicial da Americanas. Somos nós que fizemos. A recuperação judicial da Light. Somos nós que estamos fazendo. A recuperação judicial da Oi. Somos nós que fizemos. Então, outra coisa que um escritório de Direito Empresarial atua e a gente faz bastante. Brigas. Grandes litígios. You name it. Então, tudo que é Direito Empresarial, o BMA faz. O BMA vai fazer um que vem 30 anos. A gente foi fundado em 95. Justamente, aí volta para a história ainda do mercado sendo reescrito. Uma das coisas que aconteceu na década de 90. As privatizações. Então, todo mundo, acho que ele deve estudar. Vocês devem estudar isso também, né? Na verdade. Que a primeira onda de privatizações das empresas começou na década de 90. Então, a gente fez. A gente fez a privatização da Telebrás. Quem não sabe o que é Telebrás. Que é uma coisa antiga mesmo. Era o sistema público de telefonia. Que foi repartido e foram criadas todas as empresas telefônicas. Como nós que fizemos lá na VTTES. Então, esse é o BMA. Tenho muito orgulho de trabalhar lá. Estou lá desde 2001. Sou sócia desde 2007. Faço de tudo um pouco. E o que eu vejo, assim, é que no mundo empresarial, os economistas... Eu fico falando economista porque a maior parte aqui é, né? Ou será? Mas aqueles que sabem trabalhar e enxergar as questões jurídicas atreladas ao mercado onde vocês vão atuar, certamente se diferenciam. E eu vejo isso nos meus clientes, com quem eu trabalho. Aqueles que sabem... Não precisa ser economista barra advogado. Mas aquele economista que... E o Câmara é muito assim. Sempre foi. Desde o Banco da Bahia assim. Que sabe fazer as perguntas certas. Que sabe olhar... É... Ter alguém do lado. Ter um advogado do lado. E entender a língua do advogado. E o advogado também tem que fazer falar a língua do mercado financeiro. Não dá pra fazer falar só como a gente brinca juridiquês, né? Tem que saber falar a língua... Ter uma cabeça de negócios. Então, eu acho que é uma parceria sempre muito feliz. E eu dou essa dica pra vocês. Pelo menos saber fazer as perguntas certas pra um advogado que esteja do lado de vocês. Seja lá qual for a seara. Special Seeds a gente vai chegar lá. Acho que tem muito do olhar de um advogado do lado da pessoa que tá ali olhando pra aquela tese de investimento. Olha só, se vocês quiserem... Gente... O que é bom? Sabe o que eu vou fazer? É assim... Eu gosto de concatenar as histórias porque a gente ajuda a dar uma organizada quando eu tô em uma reunião. E, em geral, as nossas reuniões são sempre super cheias e super multidisciplinárias. Porque eles são um pouco de Special Seeds. Aqui, a gente começou falando de quem a gente é, né? E um pouquinho da nossa história. Ela passou pelo BPM e foi um do DNA, né? Ela é uma sócia e uma grande advogada. Eu vim da engenharia elétrica, frustrado a potência. Passei pelo BPM. Fiquei no BPM um bom tempo, oito anos, foi muito legal. E aí eu tentei uma primeira aventura, uma aventura empreendedora. Fui trabalhar num banco pequeno chamado Prostker. E já quebrou. E eu comprei a parte farina dele depois. Já com Special Seeds. Mas eu, ali, a minha tentativa empreendedora era montar uma área de crédito empresarial, né? Num grupo ou num banco de um grupo empresarial grande. Porque eu achava, quer dizer... E, na época, era um outro mercado. A alavancagem pro banco, o banco é um intermediário. Ele precisa tomar passivo de um lado pra fazer negócio com esse dinheiro do outro. Ele gerencia, né? Duration, risco, versus qualidade do ativo, retorno do ativo. Nessa época, eu achava que ter um banco, como era o BPM, Família Mariani, que tinha negócios na área petroquímica, e assim mais fácil a gente conseguir leverage. Passivo pra investir. Portanto, eu fui pro Prostker. Fiquei alguns anos, o banco quebrou três vezes. E, na última vez, em 2002, na crise... Porque foi uma leva de bancos médios que quebraram, né? No final da década de novembro, no início dos anos... Eu tinha, ali, uma disciplina de risco. O cara quebrou na mesa. Eu fazia parte de crédito comercial. E crédito era... A mãe dele trabalhou no banco porque quebrou. Foi de cindão. Foi, né? Quebrou um monte de bancos. Então, nessa época, o cara quebrou pela terceira vez comigo lá dentro, eu tentando montar uma estrutura comercial, e o Esteve veio me convidar pra ir pro banco. Na época, eu precisava puxar a minha carteira, os meus ativos, pra servir o buraco passivo que tava no banco. E eu falei... Esteve, não vou sair. Vou ficar aqui um tempo até eu conseguir voltar com o banco. Com o Edson, né? Que era o Gigante. Chamava o Gigante. Ficava enorme, por exemplo. Vou ficar com o Gigante. Ele falou... Pô, não acredito. Vai ficar aí e tal. Pô, vem pra cá. Vou contar essa história aqui. Eu falei... Não, 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 cara. Os caras são de mim, senão o negócio não é um bravo. Eu fiquei mais um ano. O que fez de mim um cara ainda mais elegível pra sociedade do Pactual. Pra onde eu fui, então, há 21 anos. O Esteve mudou pra entrar nessa época. Porque, de fato, o que a gente quer, né? E a sociedade do Pactual, passando um pouquinho pro Pactual agora, né? O Pactual é uma sociedade de 328 sócios, né? Cujo modelo de partnership, que pressupõe, né? Commitment, né? É uma estrutura ultra-meritocrática, mas ali você tem que estar de corpo em alma. Tem que vestir a sua própria companhia. E isso é o espírito da sociedade. E eu acho que isso é uma das grandes diferenças hoje pro sistema global bancário que a gente mantém no Pactual. Hoje a gente é o maior banco da América Latina, o maior banco de investimento da América Latina. A gente, hoje, é o segundo banco privado em valor de mercado. A gente tem em presença Colômbia, Peru, México, Argentina. A gente tem um pequeno escritório. Agora, voltando, talvez a gente reabra. Chile, Londres, Nova York. A gente é um banco, é um hub latino-americano, né? Pros nossos clientes. Portanto, hoje a gente é um banco de 130, 135 bilhões de reais de valuations, 54 bilhões de patrimônio, 606 bilhões, o balanço da semana passada, né? De ativos totais. Isso se a gente não consolidar o pano-americano, aliás, desculpa, Gave. O PAN. A gente rebatizou que o PAN foi um turnaround do pano-americano que quebrou atrás. Não sei se vocês agora, com a morte do Silvio Santos, têm uma história dele recente. É nesse que eu ia falar. Alguém aqui sabia que o PAN tinha sido banco do Silvio Santos? Ele saiu agora em vários lugares, sofreu uma fraude contábil. Special cities na veia quando vocês compraram o PAN, né? Esse foi um grande alimento-americano da gente. E foi um concurso. Está feio, eu desmaiei. Porque a gente virava, porque a gente tinha que achar o tamanho do buraco pra que a gente pudesse medir. E na época, como era um banco de sociedade, já entrando num caso, eu vou devolver pra gente explicar o que que é. Special cities, porque eles montaram o roteiro. A gente vai avacalhando. E eu sou disciplinado, né? Eu montei lá as respostas, assim, depois eu leio pra vocês. Ele me mandou já tudo descrito. Chat de IPT, deu uma arrumada. Sabe aquelas coisas? Não, chat de IPT, aquela... Pô, vem pelo menos a estrutura, que você não tem que pensar muito em qual é que você... Eu mandei pra ela, foi ótimo, mas vou respeitar. Fazendo uma história muito longa, e é longa, são 30 anos já que a gente está nesse negócio. E 30 anos de experiência que a gente viveu, e a fase mais legal eu acho que foi essa. Minto, a gente viveu, os últimos 10 anos, foi uma fase pra mim, pelo menos, muito legal, né? De maturidade profissional, essa história de poder trabalhar junto, foi muito legal. Mas eu não esqueço do meu primeiro estágio, tá? São os meus maiores amigos hoje, e eu tenho privilégio de trabalhar com boa parte deles. É verdade, é verdade. E eu acho que tem uma coisa também do início, e aí acho que esse negócio você tem que fazer depois, que é a tua base de crédito, né? Porque Special Seeds, ele vai falar muito melhor, né? Eu sou coadjuvante total aqui. Ele tem que falar de Special Seeds, eu vou dar umas temperadinhas. Mas é verdade o que eu falei, assim, o Câmara é a pessoa, no Brasil, que começou a fazer Special Seeds há 20 anos atrás. Mas antes disso, ele fazia crédito. Eu acho que quando, depois que você se entendeu na área de crédito, né? Ele sabia dar crédito. E aí, crédito, quando a gente fala, então, novamente, crédito de uma maneira mais, crédito tradicional, né? olhar balanço e entender mais uma situação financeira daquele momento da companhia, as garantias que você está pegando, mas menos, obviamente, todas essas questões que circundam o Special Seeds, uma companhia que esteja realmente num momento de stress financeiro, que tenha peculiaridades jurídicas, regulatórias, obviamente, financeiras, mas acho que o trampolim necessário para isso é você saber dar crédito. Qual o Port Finance é a base? Quer dizer, você sabe o que é que tem um gancho? Sua vez agora está tudo grande. Não, perfeito. Como a Alexandre falou, a nossa primeira pergunta era para explicar para a galera o que é o Special Seeds, porque, no Brasil, a gente sabe quem é o novo, certo? E com o Rio de Janeiro, mas é o ainda novo. Agora está na moda, mas ele faz há muito tempo. Mas a gente queria, inclusive, perguntar também quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento, até em comparação, por exemplo, ao crédito privado tradicional. Quer falar com você? Não, vai você, vai você. Eu vou complementar. Bom, as Special Seeds têm um monte de conceitos, assim, e quando a Camila falava sobre crédito, por que que, de fato, o corporate finance, o fundamentalismo, o fluxo de caixa, a análise de balanço, isso é uma boa base para qualquer aventura empresarial. E para os Special Seeds, especialmente na época, naquela época o crédito era muito escasso. Hoje a gente tem o crédito, com relação ao PIB, mais ou menos 55%, 54%. Na época que a gente começou a trabalhar, o crédito era 7% do PIB. Passou para 15% do PIB quando estabilizou a economia. Não tinha crédito a longo prazo. Então, fazer crédito já era Special Seeds. O Legal Framework não era o mesmo Legal Framework que a gente tem hoje, que a lei na ação funcional era bem constituída, né? Uma jurisprudência já bem firmada e etc. e tal. Pelo menos para alguns institutos de garantia. Na verdade, o que que acontecia, assim, até lembrando de crédito na década de 90 também. As próprias garantias, a possibilidade de recuperação de um bem dado em garantia, era assim, reza para conseguir, porque a chance de você chegar lá e o bem que o devedor, né, que a companhia deu em garantia, não existia, não está mais lá. Você não tinha ainda na década de 90, assim, vários instrumentos que a gente tem hoje. Aí eu vou falar algumas coisas aqui. A Câmara falou de alienação fiduciária, nem sei se vão ser conceitos muito usuais aqui para vocês, mas, vou falar de uma maneira mais geral, garantias onde de fato o credor, isso para crédito é o nosso dia a dia, mas onde o credor sabe que se aquele determinado financiamento ou empréstimo não for pago, aquele bem que foi dado em garantia será utilizado para ser vendido e pago, né? Assim, o produto da venda ser utilizado no financiamento. Isso para a gente, hoje, a gente quase que é automático, assim, né? Automático dentro do nosso raciocínio, mas não era assim, né? Na verdade, não era nada disso lá atrás. E por isso que era um pouco de special situations, para a gente voltar ao conceito. Special situations é super amplo, assim. Hoje está bastante vinculado a situações específicas, né? Oportunidades específicas, como uma reestruturação, uma aquisição, uma fusão, ou algo que não tenha nas mesas de crédito tradicional suporte numa análise de fluxo de caixa fundamentalista, ou uma boa construção não garantia que justifique a companhia pegar dinheiro. Então, o special situations, hoje, está mais vinculado a esses fatores. Mas, há 20 anos atrás, dar crédito era quase o que special situations. Então, montar estruturas de crédito, se propor a fazer crédito, é que, para mim, foi a grande oportunidade que depois a gente começou a derivar. Special situations, hoje, tem um conceito bem mais amplo, né? E aí passa por ativos alternativos, uma série de conselhos. No BTG, a gente separa special situations. O BTG Pactual é, de fato, o precursor dessa atividade no Brasil, que é bastante difundida e é grande lá fora. Nos Estados Unidos, sobretudo, mas em Europa, Europa também é grande. Hoje em dia, tudo é grande, mas já existia. A gente roubeu bastante coisa com o conceito, pelo menos na forma como a gente se postava para convencer os sócios de que, de fato, era legal fazer. Mas, antigamente, era só o crédito, depois virou o crédito, como é mais comum, né? Nessas oportunidades que eu estava falando, mas hoje é mais amplo. Então, litigation finance, que é... litigation finance é quando você financia uma briga jurídica, né? É quando você compra um título judicial ou um direito que está sendo disputado. Então, isso é comum aos precatórios. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre precatórios. Mas são títulos, desculpa, são direitos contra o governo depois do trânsito de julgado da ação. Acabou a ação, você recebe o precatório. E olha, tem precatório... Você entra como se fosse uma fila de credores de algum ente público. E isso gera um título judicial contra esse ente público. E existe todo um mercado secundário com deságio, né? Com uma precificação própria entre os precatórios. O litigation finance, que o Câmara disse... O que é litigation finance? Você tem, por exemplo, uma grande ação judicial que pode gerar, né? De uma parra. O autor daquela ação passar. Quando aquela ação terminar lá no último tribunal, lá no STJ ou no STF, aquela ação transitar julgada, isso pode demorar, sei lá, dez anos, quinze anos. Então, o que que... Às vezes, uma parte que quer ter, acredita ter uma briga boa na justiça, não tem dinheiro pra carregar... Assim, eu falo de ações sofisticadas com honorários de advogados, pareceristas, perícias. Não tem dinheiro pra carregar uma briga dessa durante vinte anos. Aí chega um fundo de litigation finance e fala o seguinte. Não, tá bom. Eu vou financiar... Eu vou te dar o dinheiro pra você levar essa briga de antes. Mas quando você ganhar essa briga lá, daqui a quinze anos, uma parte dessa... Do que você ganhar é meu. Isso é litigation finance. Estados Unidos... Isso já existe há muito tempo. Agora tem dois, três anos que o mercado aqui começa a falar de litigation finance, né? Nós começamos a fazer litigation finance em 2007. Eu aprendi com a UBS. UBS comprou o Pactual, a gente vendeu o Pactual pro UBS e sentava o cara do meu lado. E o cara começou a querer entender o que que acontecia aqui. O que que ele podia fazer porque o cliente tinha pedido pra... Tinha oferecido pra ele um determinado direito. Que era... O IA, aquele direito do açúcar real, o IA, 6470. Um direito específico dos usineiros por conta de controle de preço de açúcar real. Aí eu tô olhando o cara fazer o UBS. Naquela época eu já ia pra grande crise global. Não queria apetite nenhum e eu acabei ajudando o cara a intermediar. Mas voltando pro conceito, pra gente também não se perder muito e não trazer aqui o que que é a Special Seeds. Intrigation finance, a Special Seeds, pra que vocês entendam o conceito. Porque era um ativo em escala, precisava de intermediação financeira ou precisava de alguém que desse liquidez. Portanto, isso é um papel de banco. Só que não era um conceito comum. E na época era um conceito, aliás, muito incomum. E por trás de toda essa complexidade jurídica, existia uma chance de arbitragem. Que era muita gente querendo grana pra antecipar o que, de fato, já tava esperando há muito tempo. A justiça do Brasil é muito demorada. São mais de 88 milhões de causas do inundamento hoje. É muito demorada. Só que a aposta em 2007 parecia razoável. Tinha pouca gente que comprava. Muita gente que queria vender. Eu não precisava entrar tanto no mérito. Eu não precisava correr risco se aquele direito que o cara buscava realizar pra ganhar o dinheiro era bom. Eu tinha muito direito bom que o cara já tava esperando um tempão e me vendia por um bom preço. Porque ele queria antecipar quando não tinha mais grana pra bancar. Aí é arbitragem. E eu tô dizendo isso porque Special Seeds, quando você tá na vanguarda, é deslocamento. Você não precisa correr mais risco. A conotação de reestruturação, empresas em falência, empresas debilitadas na estrutura de capital e, portanto, com mais risco, movimentos empresariais que não são fundamentados apenas pelo fluxo de caixa da empresa que tá tomando dinheiro pra que ela faça um movimento empresarial de compra de um concorrente ou alguma coisa do gênero que gere a necessidade de um produto híbrido. Um quase equity. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é um produto que você corre um pouco mais de risco só o crédito. O crédito é senior equity. O acionista é aquele que corre o primeiro risco. Que é o último a receber, corre o primeiro risco no sentido de é o último da fila receber se aquela empresa quebrar, né? Exatamente. Então, não é só essa história da gente correr um pouco mais de risco e ainda no Special Seeds, Capital Solutions ou Corporate, né? O conceito é que o que a gente faz é algo que as empresas tradicionais acham que tem muito risco ou o mandato não alcança. Pô, cara, aqui não tem o neto de dar suficiente, a empresa tá muito alavancada, não tá gerando caixa pra pagar, os juros tão mais altos, não dá pra dar dinheiro agora. Pô, peraí. Vem pra Special Seeds e a gente vai tentar estruturar alguma coisa que gere alguma senioridade com relação aos outros capitais, né? Mas também dá um recurso, um retorno maior. Mas Special Seeds, sobre essa, não é só essa ótica de variante corporate finance ou oportunidade quando você vai numa fusão, aquisição, restituração, uma RJ, uma recuperação judicial ou você já tá numa falência. Special Seeds são deslocamentos e eu acho que essa foi a grande sacada da gente ao longo dos anos. Em 2007, portanto, a gente fez a primeira intermediação de precatórios no Brasil, tinha pouquíssimos gringos que olhavam pra cá, tinha um belo deslocamento. E sabe qual era a maior arbitragem? É que, de um momento pro outro, a duration ia cair. A institucionalização do Brasil era uma aposta. Pra quem tem banco no Brasil, você tem que acreditar um pouco mais no Brasil. Então, a força das instituições, a estabilidade das instituições, não, a jurisprudência, a formação de jurisprudência de forma razoável conforme o endereçamento do que pretendia o legislador, todos esses conceitos básicos, inclusive a informatização da justiça no Brasil, nos inspirava um cortamento de prazo. Sabe o que eu vejo? Porra, tem prazo pra caramba, eu tenho dinheiro pra dar esse prazo, quanto é que dá pra dar? Não, cara, dá pra dar o quê? Oito anos, na natureza, de um legal claim no Brasil médio, comprado já com bom direito na época. Hoje eu quero pra quatro, quatro e meio. Ou seja... Mas você está falando só de precatório. Eu estou falando de direitos em geral, eu vou botar no precatório, aqui é uma questão de crédito, eu já entendi. Não, 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 eu só estava em dúvida se você estava falando desse teu... Direito? Direito médio, hoje eu vou falar... Eu estou falando do legal claim, daquilo que ainda está em disputa. E eu falei que eu comprava a língua claim que não tinha grandes riscos de tese jurídica. Sabe? Não precisava entrar muito no mérito da briga por a condução do processo. Era um bom direito, já tinha sido julgado e faltava... Só uma parte da arbitragem de valores, sabe? Cálculo de valores, etc e tal. E era demorada a besta do origem a sete. Informatizou. As coisas ficaram mais rápido, caiu pra quarta e meia, minha carteira. Ufa! Deu uma porrada. Então, esse exemplo, que a Camila depois volta na questão dos precatórios... Precatórios é um título transitado em julgado. Aqui tem uma questão de entendimento jurídico do que é o ativo e risco de crédito. Pra vocês terem uma ideia, tem estado que paga precatório que o cara ganhou na justiça depois de brigar 10 anos de 2008. Tá legal? A dívida de precatórios no Brasil, de estados e municípios, é maior que 90 bilhões de anos. Aqui a gente não tem dívidas municipais e estaduais circulando em mercado, né? Mas tem esse tipo de dívida. E pra quem quer correr risco de estados e municípios com os créditos, é precatório. Então, a dureza ali é longa também, Camila. Mas o que eu tava querendo dizer é que, além dessa história de Special Seeds que vocês conhecem, que passa mais pelo corporate finance ou capital solutions ou por Special Seeds corporativo, Special Seeds hoje é bem mais amplo. Special Seeds tem. Special Seeds hoje incluem. Literation Finance com essa breve explicação. Tem muito mais conteúdo pra contar. A gente tem Don't Profile Loans, que é o NBL, que são empresas especializadas em cobrar créditos inadimplidos há muitos anos. Tá legal? Então, Don't Profile Loans também é. A gente tem um ambiente no BTG Pactual, dentro da área de Special Seeds, que só lida com empresas de recuperação judicial. é fácil imaginar que a maior parte das mesas de crédito tradicionais não tem dinheiro, não tem aptitude pra dar dinheiro pra empresas que estão em recuperação judicial. Elas passam por um momento, ou passaram por um momento, né, de reestruturação específica sobre a lei de falências. Quer? Posso falar? Não, na verdade é o seguinte, acho que tem uma coisa interessante nesse aspecto específico das empresas de recuperação judicial. E eu acho essa coisa intuitiva, que é exatamente o que o Câmara disse, né, tem muito banco que na hora que olhar para uma empresa em RJ, e eu tô falando aqui RJ, acho que isso é um conceito que todo mundo sabe, né, RJ, vou falar então um minutinho aqui, mas RJ é justamente um processo judicial que uma empresa que está em uma situação financeira, principalmente em termos de, é, sua capacidade de repagamento de dívidas, uma situação de estresse de caixa, que ela pode entrar em default, eu sei que são termos aqui que, né, vocês, vocês lidam com eles, então assim, uma empresa que pode entrar em default, não pagar seus credores, qual é a forma dela se proteger judicialmente? A gente, a gente ainda é da época que a gente viveu ainda, a lei da concordata, a lei anterior, da concordata que não funcionava, que as empresas que entravam concordata não saiam nunca mais e acabavam quebrando. A lei de RJ, ela entrou em vigor em 2005, ela era inspirada num conceito da lei americana, né, que se chama Chapter 11, que era a ideia, muito rapidamente, é o seguinte, é a preservação do negócio da companhia. Então, de fato, uma empresa que entra em RJ, ela tem o objetivo de sanhar, né, o seu passivo, reestruturar o seu passivo junto com seus credores, os credores fazem parte, existe uma negociação, uma aprovação de um plano de reestruturação, mas ela quer olhar pra frente. Então, quando ela quer olhar pra frente, a questão, e aí já trazendo aqui pra nossa realidade da discussão, um que a gente chama de dinheiro novo, né, é fundamental. Porque se você tá olhando pra uma reestruturação, aí você vai ter venda de ativos, venda de unidades de negócios, mas você precisa de dinheiro novo. E é difícil o credor olhar pra uma, assim, o credor tem uma visão mais tradicional, exatamente, uma visão mais tradicional do crédito, ele vai querer se afastar da empresa que tá em RJ e não se aproximar. O banqueiro, alá a lixão de câmara, que vai ver naquilo uma oportunidade, vai fazer o contrário. Em vez dele dar um step back, ele vai dar um step forward e vai olhar qual é a oportunidade dentro daquela empresa de RJ e com, aí eu vou só dar uma, assim, falar um aspecto bem interessante jurídico e aí você dá a tua ótica sobre ele, que é a seguinte. Então, a gente passa a ter desde 2005 uma legislação que quer olhar para a preservação do negócio e contar com, né, credores que estejam dispostos a dar dinheiro novo pra aquela empresa. E aí a gente vem em 2001 e tem uma nova alteração dessa legislação consagrando uma modalidade de crédito, que alguns também aqui já podem ter ido ou visto algo sobre isso, que se chama DIP, DIP Finance. O que que é DIP Finance? Debtory Possession. O que que é Debtory Possession? O devedor, a companhia que tá em recuperação, ela continua dona do seu negócio e ela precisa de dinheiro. E essa legislação que foi alterada, a legislação que foi alterada em 2001, ela passa a permitir que este credor que dá, vamos usar esse termo, esse já que dá o DIP, que dá esse empréstimo do dinheiro novo, ele, se aquela empresa não conseguir sair da situação de recuperação, o que pode acontecer? E for pra falência na hora de ratear o que restou do patrimônio. Lembra que ele falou uma hora, ah, quem corre o último risco lá da última linha é o acionista. Ela deixa essa legislação também pra permitir que o banqueiro que dá, ou o fundo que dá esse DIP, ele receba, seja o segundo da fila a receber. Quem é o primeiro? Trabalhadores, isso vem lá desde essa lei de 2005, já vinha da lei anterior também, é um conceito do nosso ordenamento jurídico, permitir que os trabalhadores, no caso de falência, sejam os primeiros da fila a receber, mas agora, segundo da fila, quem é? É o credor do DIP. Então, eu acho que isso abriu todo um novo, desde 2001 pra cá, abre todo um novo cenário de oportunidades com empresas em RJ, certo? O gancho da nossa história, a gente tava falando ainda da sua primeira pergunta sobre o que é a espécie dos situês, não é a primeira. Mas, no final, a gente tava falando, né, saindo do alcance comum, dando amplitude no conceito, olhando de volta a essa pessoa. Isso é um movimento do Odessa, na vida toda. Mas, olha, a gente falou, e o que a gente fala é complexo, sabe? Eu imagino pra vocês, eu tenho aqui de policiado, tô me cobrando por isso, mas, a gente tava falando sobre o que é a espécie dos situês, a gente tem um censo comum que é o corporate espécie dos situês, aí eu dei uma brindinha sobre o que mais é a espécie dos situês no Brasil. Eu falei de litigation finance, que é super denso, mas eu tentei mostrar pra vocês que o que a gente faz é denso, mas é deslocamento, não precisa ter muito risco. Se você for curioso, tiver um bom advogado, né, e uma equipe multidisciplinar, a fim de empreender, o Brasil tem oportunidade. Aí eu falei do litigation finance, que eu não sei se eu confundi vocês mais do que eu abri a cabeça, mas a gente pode fazer um dia aqui só do litigation finance, e é bem interessante. A gente falou de non-performing loans, que é uma indústria grande, né, e é um mercado super ativo lá fora, nos mercados mais desenvolvidos. O BTG Pactual teve a primeira grande companhia independente de recuperação de créditos inadimplidos no Brasil, chamada-se Recover. A gente vendeu em 2015 pro Bradesco, pro Itaú, com um preço enorme, depois eu matei outro. Hoje a gente tem outras duas companhias de recuperação de crédito que movimentam uma boa parte do nosso P&L, os special seats. tá legal? A gente tem pra corporate e a gente tem pra consumer, ou seja, cheque especial, cartão de crédito, um cara que deve há muito tempo, né, essa, o propósito dessa companhia é restabelecer o cara pro mercado de crédito, mas a verdade é eu comprar o crédito baratinho do banco que não cobra e chegar pro cara pra ver o quanto ele pode pagar pra ser restabelecido. Ou seja, os descontos são muito grandes, tá? Eu compro crédito a 2,5% do valor de face, vou pra equipe pra trabalhar, vou em tecnologia pra trabalhar e ofereço e tento identificar o perfil do cliente pra que eu possa cobrar o máximo que ele pode pagar. é um cara que tá dentro de crédito, ele quer voltar pro sistema. Em 2015, antes de vender o e-commerce, a gente foi premiado pelo Banco Mundial como o maior projeto do Banco Mundial, que era nosso sócio, com 80% da empresa, com o maior projeto de inclusão no sistema de crédito do mundo, que é o Banco Mundial. Foi pra Washington, eu tive pra Washington. E, 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 então, Special Seeds tem o NBL, e aí a gente parou um pouco na área de EJ Falências. Aqui é um maná, né? E a Camila, que foi de costume da nossa relação, ela traz um fundamento, né? Mas eu preciso identificar a oportunidade. Ninguém dá crédito no preço da educação oficial. E por que que não dá? Eu preciso acreditar, né? Eu preciso entender de como é que se trata ali. Ela falou do DIP, que é um dinheirinho que tem prioridade pra todo o resto que já tava lá. Eu vi um monte de DIPs. Um monte, um monte. E tá acompanhando aí a rejota da OI também, da Gol, lá fora, mas... Da Gol, da Light, né? Nós somos o maior criador hoje dos bons da Light. Nós compramos a Light, por exemplo, porque aqui em Carioca, né? Eu fui um parceiro pela Light, geradora, mão barata. O Tamu, que me levou no empresário, que tá bancando no Écuri. A gente comprou pra aprovar o plano. Mas a recuperação judicial, esse ambiente é um ambiente que também é de arbitragem. Tem muita gente precisando de grana. E se você entender um pouco qual é o ângulo que a lei te promove de proteção, você faz uma boa avaliação dos riscos de litros envolvidos. Você monta um bom produto e uma estrutura de segredo daquilo que você não quer correr de risco. E você aporta dinheiro com preço. E isso é Special Cities nesse ambiente. Tá bem vinculado à parte corporativa também. Então, Special Cities tem um aspecto bem amplo. É agnóstico, né? Assim, você pode atuar em Special Cities em qualquer área. Você pode fazer qualquer ativo subjacente. Eu vou, de novo aqui, puxar ele. Mas quem lê jornal, imagina aqui que todos leiam, que eu acho fundamental. Viu aí umas capas, assim, gigantes. Ilha Pura, relançamento do bairro lá, da antiga Cidade Olímpica. Ilha Pura. Eles compraram. Ele fez essa operação. Isso é Special Cities. De um ativo subjacente imobiliário. Né? Uma cidade... Não é um ótimo exemplo? Porque totalmente... Acho que se a gente vai pensar... Ah, tá bom. No DIP da Oi. No DIP do não sei o quê. No crédito do MPL. Estamos aqui com alguma coisa absolutamente diferente. Um ativo imobiliário de um bairro que estava esquecido, quebrado e abandonado. E o PTG comprou... Conta aí. Você já... Ilha Pura era onde foi a... Na Cidade Olímpica. Né? Dos atletas. Dos atletas. Dos atletas. Feita pela Carvalho Rocha. Pela Carvalho Rocha, pelo Debrecht, na época. É... Foram 33 tours. É um belo projeto imobiliário. Depois vale a pena dar uma olhada. E é engraçado, né? Porque é... É... É um projeto diferente o suficiente para nos chamar atenção. Não... A SPR que tocava a Ilha Pura, né? Depois das confusões, né? De Lava Jato e tal, com os tomadores. E de todos os problemas que passou, né? O Rio de Janeiro nos últimos anos. Ela acabou não indo pra frente. As 33 tours que estão em pé, né? Em geral, a turma, as incorporadoras lançam no chão, vendem e depois constroem. Por conta do propósito da Vila Olímpica, das Olimpíadas, que teve o subsídio do COI, financiamentos de bancos públicos, etc. e tal, e de bancos privados também, na época, aquilo lá ficou pronto, tudo junto, e estava abandonado desde 2014. É a special seat, porque a gente precisava encontrar um ângulo onde a viabilidade de venda daqueles que não tinham sido vendidos, são 4 mil imóveis, mil vendidos, tá legal? Estava meio que 4 mil tendo que dividir uma conta, mas só mil pagavam, sabe? Acabava que o resto estava inviabilizado, é o que também já estava... Estava ruim o bairro. Então, a gente chamou a nossa turma, e aí entrou um pouco do conceito, de novo. Special seats é multidisciplinar, é curioso, é empreendedor. É corajoso. É, na verdade, a gente é muito nervoso, tá legal? A gente tem um espírito empreendedor, mas eu não gosto de dizer que a gente é corajoso, porque a gente gosta do bom ritmo de retorno, tá legal? Eu adoro fazer o view que tem uma boa proteção de downside, tá legal? Em que eu protejo a boa parte do principal, né? Mas que me dê uma boa expectativa de retorno. O downside é muito bom. A gente perde muito pouco lá no banco, tá legal? A gente faz alterações muito complexas, mas, olha, as nossas perdas relevantes, é um completo maluco. Então, é deslocamento. A gente não é corajoso de respeito à tomada de risco. A gente é responsável, a nossa loucura é pegar deslocamentos ou desarmitragens. Nesse caso, o que a gente precisava era arrumar uma equação em real estate, né, por conta dos problemas que viviam já há muitos anos, aqueles que nem tinham o projeto, que era os equity holders, e os financiadores, e os detentores dos imóveis que já tinham sido vendidos. A equação fecha. Eu assumo um passivo, um passivo inteiro, e, portanto, pro credor era ótimo ter alguém com o nosso risco de crédito assumindo um passivo muito grande. Eu pedi prazo pra que as coisas se equalizassem, eu pudesse desenvolver o projeto, né? O CAPEX, Rio de Janeiro andando, boa aposta, e a gente vai virar um projeto. Eu acho que o exemplo é muito bom, e, Camila, mesmo, porque, pra gente poder voltar à pauta de vocês, o CAPEX é um conceito amplo, o suficiente, pra que a gente possa aqui conversar sobre horas, sobre o que mais a gente faria. Com a última pena, pra não deixar de mencionar, tem uma classe mais recente, que são os alternativos. Sim, os ativos como precatórios, né, que ganham escala na economia e precisam de intermediação, de monetização, eles passam, podem passar pelo mercado financeiro. Tá legal? Porque tem dinheiro, né, pra investir em algo que possa trazer uma rentabilidade legal. Então, por exemplo, direitos autorais de músicos. É um ativo financeiro, special city, por conta da novidade. Quem já ouviu falar no mercado secundário de cotas canceladas de consórcio? Nem eu. Isso eu não tenho falado muito, porque é novo, a gente demorou, se for, que é um ano, agora pode entrar, que a gente já está dentro. Consórcio vem de 250 mil por ano, é uma jabuticada nacional. É algo entre o crédito e o investimento. Consórcio, também, falando em consórcio, não. Existe, são 250 milhões, e como é uma venda, né, meio que... Ou seja, olhando pra cota inadimplida. Eu só compro cota inadimplida. Então, é um outro mercado por escala, tinha gente querendo, tinha o ativo, mas não tinha liquidez, eu desintermedia e compro cota de consórcio. Então, voltando a bola pra você, esclarece a ser amplo como isso. Não é só corporate special city. Não, beleza, a gente, vocês dois mencionaram, ah não, pode ficar, verdade, com a gente, com vocês. Vocês dois mencionaram, e o Câmara mencionou agora no final, o risco e o retorno. Então, falando um pouco do risco, é... Primeiro, quais são os riscos, como averiguar o risco, identificar, e identificar bem, e falando da parte do retorno, falar um pouquinho também das oportunidades, assim, do que tem de novo, e de tendências. Então, pra pegar os dois lados da moeda nessa pergunta. Você é muito... Não, você vai, com certeza você vai falar. O que eu acho que eu posso ajudar depois de um pouco, eu vou entrar na questão, que eu acho que você vai falar, né, quando você vai entender o ativo, e aí eu acho que entra um pouco do lado jurídico, análise legal, legislatória, diligência, vou explicar um pouquinho o que é uma diligência legal, mas eu acho que, obviamente, parte daí, e eu pego depois. Vamos lá. A gente começa um pouco a aula, eu não entendi um pouquinho, não penso. Fala pelo risco do retorno. O risco tem que dar novidades da complexidade em geral que estão no entorno das operações dos special six. Eu vou voltar um pouquinho pro corporate, que talvez seja o mais comum dos special six, mas pra até passar a bola pra Camila de volta. A novidade já é a grande questão, né, ou a grande... é o que traz risco pra essa história, né, não tem nada contado, não tem nada parametrizado, não tem nada impírico que você possa se, em geral, se basear pra tomar uma decisão dos special six. Então, os riscos em geral, né, eles são regulatórios, eles são... da reestruturação não dar certo, você erra naquilo que você tinha como premissa, né, na sua avaliação, né, o fundamento daquela oportunidade. Tem risco na história, tem risco, sobretudo no corporativo, tem apostas. Mas eu volto a insistir, tá, tem apostas que são resilientes, porque falta gente pra apostar. Portanto, hoje no Brasil, o special six ainda é uma atividade nova, sim, né, apesar da gente já estar há muito tempo nesse jogo, e nova porque tem pouca gente play, né. A gente ouve mais notícias de mais gestoras entrando nesse processo, quando a taxa de juros vem muito pra baixo, muitos investidores, sobretudo o frame office, né, vieram pra esse mercado buscando um yield melhor pras suas aplicações e fomentaram uma série de assets especializadas, que inclusive eram os filhotes do nosso negócio, com a BTG, né, e que elas vinham pra começar a investir em oportunidades, porque não tinha fomento, né, a pandemia, por exemplo. Eu ia falar isso agora, porque eu acho que assim, quando é que a gente teve uma, porque você começou a falar das várias assets e tal, eu acho que quando a gente tem a grande virada, eu acho que é em termos, assim, de alargamento dos players, né, aumento dos players, eu acho que foi a pandemia. E por quê? Porque, na verdade, assim, vamos lá, muito rapidamente, a gente passa a ter uma situação, obviamente, né, não precisa falar de pandemia aqui, todo mundo viveu e todo mundo sabe, vocês falaram de economia, os efeitos econômicos da pandemia, mas você teve uma retração do crédito tradicional muito grande, tirando algumas questões de programas, até governamentais, de apoio a pequenas empresas e tal, mas de uma maneira geral, houve uma retração do crédito tradicional muito grande. E aí, é aquela coisa, também, vocês melhores do que eu sabem, né, oferta e demanda, não tinha mais oferta de crédito tradicional, quem tomou conta desse vácuo? O crédito, o private credit, que é uma coisa nova para a gente também, né, o private credit, que é o crédito privado, que não é o crédito das instituições financeiras, são os fundos, os FIDICs, né, os fundos que compram créditos, as gestoras que começam a atuar, dando crédito em situações de distress, né, quando a gente fala de distress, a gente está falando de special seats também. Então, eu acho que ali, no momento da pandemia, essa proliferação das assets pequenas, entrando no mercado de crédito de stress, é quando a gente tem uma grande virada ali. E aí, é o seguinte, a companhia precisa do crédito para sobreviver, ela não está vendendo, ela não está tendo receita. Aquele crédito, ele, eu vou usar uma palavra assim, ele tem uma vertente um pouco oportunista, mas oportunista no bom sentido, né, oportunista no sentido de, existe uma demanda por crédito, os bancos tradicionais, por razões X ou Y, a gente teve uma outra, vou te lembrar de outra situação agora, de retração de crédito, onde teve, de crédito tradicional, onde teve, teve proliferação de crédito de stress. Americanas, né, todo mundo aqui vai lembrar, início do ano passado, janeiro de 23, né, quando americanas vêm a público e informam, é, ações, no início, inconsistências contábeis, que viraram fraude contábil, que virou tudo que vocês sabem, aí, você teve, os primeiros seis meses de 23, os bancos, porque os bancos estavam absolutamente, né, os grandes bancos, inclusive o ITG, mas os grandes bancos absolutamente expostos ao, né, aos seus créditos na, na Americanas, todo mundo fecha a torneira do crédito tradicional. O que que acontece quando você fecha a torneira do crédito tradicional? Pum! As gestoras de crédito de stress entraram de novo atuando. E aí, é isso, é comprando crédito, gerando crédito para FDIC, e atuando no mercado de crédito todo, paralelo ao crédito tradicional. Antes de voltar para essa questão de mapeamento de risco, né, e etc., mas aproveitando o gancho do momento mercadológico, né, a gente nos últimos anos tem que, de fato, um aumento de preas grandes, mas não são suficientes ainda para cumprir o que a gente enxerga de oportunidade. É um movimento, a gente falou de pandemia, mas é interessante você ficar esperto também, porque eu não achava que também é moleza. Bom, quando a gente veio para a pandemia, avisando a gente que ia fazer crédito, né, estava tudo fechado, mas a oportunidade vinha, todo mundo sem saber o que acontecia, e a oportunidade é ampla. Tá legal, era o cara que tinha um precatório, que ele não vendia no balanço, mas aquilo é não-core. O cara está não sabendo para onde vai a economia, como é que vai ser o consumo de dia seguinte, ele está querendo vender o que der. E ele começa a vender no ativo como esse, que não são o core business do cara. Então, ele veio da carteira de NBL, ele vem de um precatório dele. Então, isso fomentou também a indústria desses alternativos, que não são os petrocitos corporativos. Mas nos petrocitos corporativos, a gente viu muita gente entrando de cabeça no momento em que o cenário era tudo. A gente não sabia para onde ir. E entrava com tudo, a grana estava disponível, os juros muito baixos, as oportunidades por aí, isso já mais no meio da pandemia, né. Tem muita gente que não se acurta aí, tá? A minha visão é que a indústria, para a gente não deixar de comentar esse atento de mercado, a indústria está passando por uma consolidação. Tem muita gente nua. Tem muita gente que aproveitou essa demanda específica de alguns investidores com melhor ilto, enquanto as faixas de juros estavam muito baixas. Mas os caras nos preocuparam em investificar o portfólio, nos preocuparam em dar a olhar e a previsão correta dos riscos nas diversas operações. Estão preocupados em desembolsar. Então, apesar da gente ter visto esse aumento, eu acho que agora, estamos na indústria, estamos separando os bons, os médios e os ruins. É, dependendo de para onde vai a taxa de juros a partir de então, eu não vejo nada, não vejo uma grande queda no curto prazo, mas os médios também caem. Para mim, vão ficar só aqueles, de fato, mais fundamentalistas, mais assertivos, mais responsáveis na análise e mapeamento de risco, mais responsáveis na estruturação. O cara, para ser um bom cara de taxa de juros, ele tem que entender muito da estrutura, ele tem que ter ótimos parceiros em todas as lacunas que ele precisa ou acha que deve cumprir quando ele analisa uma oportunidade. Ele tem que ser um cara bom na estruturação financeira para que ele consiga se pegar o máximo de risco que ele não está enxergando ou que ele não está sendo remunerado para tanto. Então, os riscos são inúmeros. A ciência por trás dessa história, eu acho que isso é um grande diferencial do patoal, é que a gente, special six hoje, é o melhor de cada área do banco. Se a gente tem uma área tradicional em equity research, o cara entende muito de mineração, e eu tenho uma operação específica de mineração, eu chamo o cara. Eu chamo o nosso melhor advogado societário, se a minha estrutura passa para o movimento societário na companhia. Se eu tenho, e aliás, é um outro atributo importante, quando você entra em qualquer ativo ilíquido, quando você entra em uma operação, em geral, são mais ilíquidas, porque são estressados, têm menos demanda, não são com títulos, em geral, não são com ativos por valores mobiliários, ou títulos negociados, você tem que saber como é que você sai. Então, no final das contas, a indústria vai separar, o mercado precisa e tem amadurecido pessoas melhores ou com a visão correta, e o diferencial do BTG é que a gente tem um pouquinho de cada coisa. Eu tenho um cara muito bom em equity research em todos os setores, eu tenho um cara muito bom em debt capital markets, que vai me dar saída quando eu fizer uma reestruturação de uma companhia, já tiver madura, aproveita e distribui o risco da companhia, porque às vezes eu tomo um risco muito maior. Eu tenho dispersão do portfólio por caso, mas às vezes eu tomo a dívida da empresa inteira. Se eu pegar uma usina chamada Santa Terezinha, ela não tem capital aberto, eu cumpri toda a dívida de Santa Terezinha esperando que o PIT, de manutenção de preço de açúcar e álcool para cima, e a recuperação de lavoura que ela fez, foi por isso que ela quebrou, viesse a torna, viesse de volta, porque eu tinha boas garantias, tinha terras, e portanto, eu defendia o meu principal de certa maneira, ali, foi uma grande aposta. Está legal? Mas o que eu preciso agora, dado que eu concentrei o crédito todo, eu preciso restabelecer o crédito da companhia uma vez reestruturada para continuar a viver, porque todo mundo trabalha alavancado. Eu estou indo para uma condição de uma UCPCA da companhia agora. Então, vem ao mercado com a minha área de capital marketing. você usa todas as outras áreas e as outras oportunidades que o banco te dá, você usa para começar a vida e tal. Eu acho que um risco que a gente, só para tocar na pergunta do Dan, eu acho que tem um risco, falar de uma maneira genérica, sem também entrar muito na questão jurídica, mas acho que vai ficar claro para vocês, que eu acho que é algo que você sempre olha quando você vai comprar um ativo novo para o banco, o risco de sucessão ou de possível contaminação. Vamos pensar o seguinte. Isso vai ser uma loucura. Então, vamos pensar o seguinte. Acho que é exemplo perfeito, o BTG. O BTG é um banco com todos os, já falamos aqui dos controles todos, que obviamente, eu falei muito rápido, mas como uma instituição financeira é um ente regulado. E tem que ser. Eles estudam aí risco sistêmico, que é uma coisa presente dentro do sistema financeiro. Vocês conhecem países que quebraram através do sistema financeiro. Então, para o banco, trazer um ativo estressado para dentro da sua estrutura é algo muito, muito delicado. Você tem que ter uma análise de risco. Tudo isso, eu não preciso repetir, tudo o que ele está falando, eu acho que se potencializa quando você está falando de um banco que está trazendo um ativo. Então, falando de um fundo, de uma gestora, falando de um banco que vai trazer um ativo estressado para dentro do seu grupo, da sua estrutura. Acho que, do ponto de vista jurídico, uma coisa que a gente olha sempre, e aí por isso que é muito comum você ter um escritório não só os advogados internos do banco, mas um escritório externo fazendo uma parceria numa determinada operação é o que eu estou trazendo para dentro do banco tem um risco de contaminação, tem um risco de sucessão, ou seja, aquelas contingências, o que é contingência? Aquelas obrigações, sejam fiscais, sejam trabalhistas, sejam até ambientais, contingências de diversas naturezas que estão naquele ativo que eu acho que a tese de investimento é boa, mas o risco jurídico vale? Eu posso trazer isso para debaixo do banco? Até porque, assim, um outro conceito importante, jurídico, mas que permeia toda essa discussão é o Brasil, na maioria dos lugares, mas estamos falando da nossa lei, existe uma separação patrimonial entre a empresa investida e o acionista, o acionista ele vai responder até o limite do que ele investiu na companhia, senão ninguém ia querer ser empresário no Brasil, se todas as obrigações da companhia subissem para o dono, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, isso é muito difícil empresariar, é uma das únicas exceções, é verdade, a lei 947 é uma das únicas exceções dessa regra da separação patrimonial, mas é claro que existem situações assim, obrigações trabalhistas, que muitas vezes a justiça do trabalho, se a companhia não paga suas dívidas trabalhistas, a justiça do trabalho chama o acionista para responder, no caso fisco, no caso de fraude, você tem uma possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, então, quando você traz um ativo para dentro de uma instituição saudável e absolutamente regulada como um banco e que ela tem contingências e até por conta daquelas contingências que ela chegou numa situação de stress, de necessidade de reestruturação e de dinheiro novo, você tem que olhar para aquilo, e aí o papel da advogada é muito importante, é o que a gente chama de diligência legal, o que é a diligência legal? É você analisar os riscos jurídicos e das contingências daquela empresa, então, eu acho que, falando de uma maneira geral, um risco fundamental de avaliação quando você está fazendo uma operação com um ativo estressado é a possibilidade de contaminação, vamos chamar assim, que aquele ativo pode trazer para dentro de uma empresa saudável. É, e sobretudo trabalhista, é impressionante, mas esse é um dos resultados que vale apontar, então, no final, e aí voltando à relação entre o que a gente, a relação entre o advogado e o cara de special cities, ela é sem a mesma conta disso, da estrutura ao ampliamento, você tem que estar muito certo, porque tem um negócio que você acha que é bom, mas você não fez a precificação correta, tem muito mais risco ou tem risco que você não conhecia, portanto, o risco retorno não tem como ser bom, special cities tem a prerrogativa e a vantagem de ter uma expectativa ou uma prerrogativa de um retorno maior, essa é a graça. Agora, a desvantagem, no final das contas, é que a gente lida com a novidade, com a complexidade, com questões que são, segundo, bem abordadas e precificadas, você corre o risco, não está vendo todo o risco, não está buscando precificar tudo. E aí, a multidisciplinaridade das pessoas, da equipe, dos parceiros, dos escritórios, dos parceiros que trabalham com a gente, fazendo dudelages, no caso da Iapura, por exemplo, eu fiz uma dudelages da construção, da obra civil, porque era um prédio que estava há 10 anos, eu não posso saber de encostar a placa do banco num prédio que está construído há 10 anos, ocupado. Os prédios estão ótimos, não é? deixando-lhe de novo para o quarto, e foi surpreendente. A Aldebrecht, de fato, era uma ótima construtora, tinha muito dinheiro ali para fazer ótimas construções. Eu precisava de uma dudelages de obra civil, de gerência civil, a gente precisa entender técnica, né? Técnica, e técnica na veia. Então, alcançar o que a gente precisa, talvez seja um bom atributo para os bons parceiros civil, não sei se isso está sendo falado, eu deixaria assim. Eu não falo muito do meu negócio, para ser honesto, essa aqui é uma das primeiras aventuras, fora o TMA, que é o Turnaround da Associação, que eu sou também dos fundadores, lá eu falava mais, mas eu falo pouco, né? Porque a graça é que ninguém compre enquanto não tira a grande dinheiro. A gente fala muito pouco de os parceiros civil, porque, em geral, estava guardado, até que as pessoas alcancem e tal, ou vejam os livros que a gente está fazendo, ou o tipo que a gente aprendeu a ter, ou o risco que a gente está gostando de correr, a gente fala pouco. A gente fala pouco. Então, eu não estou tão treinado assim, para os conceitos mais, para popularizar os nossos conceitos, como de special sitter, por exemplo, mas é bom que o cara seja um cara... Vai pegar esse tempo, vai pegar. Porque amanhã no pilotista está todo mundo, ah, porque foi, estou pensando em ser special sitter e tal, vai pegar. Mas olha, o cara tem que ser... Primeiro, é legal que você tenha pessoas com alguma experiência no mercado. É multidisciplinar, de fato. Então, você precisa conhecer os produtos, as ferramentas que você tem no mercado, do crédito, ao mercado de capitais, e depois você tem que ter uma boa formação jurídica, empresarial. É importante, ainda que você não seja o melhor especialista, você tem um bom network, e conheça as pessoas muito boas, e os especialistas para que te possam suportar naquilo que você pretende fazer. E mais do que você pretende fazer. quando eu usei a primeira vez o DIP, tinha pouca gente que usava. O gringo chegar aqui e dizer assim, tá, mas vou fazer isso nunca no Brasil. No Brasil, você recupera 5 a 7% que você perde numa disputa de crédito nos Estados Unidos, são 65%. Não vão fazer negócio, vão guardar. Falei, ótimo, fica aí, não tá. A gente faz. Então, a gente passou a usar o novo Eagle Framework, uma ferramenta. Então, é importante você estar ligado, estar com bons parceiros para te darem os insights que você pode usar como ferramenta para que você gere arbitragem naquilo que você está tentando. É legal e importante você ter um bom jogo de cintura na negociação. Você vai enfrentar os mais diversos interesses, que são diversos e tem todos uma falência, por exemplo. É de todos os credores, por todas as tipologias que a Camila falou, apenas os trabalhistas, o fisco existe, os quirografários existem, a garantia real existe. Os garantidos, quem tem garantia recebe antes, a verdade é o seguinte, só recebe quem está lá em cima da lista, porque depois o patrimônio não cobre, se cobrisse a empresa não entraria em palhação. Então, geralmente, você vê lá em cima trabalhadores, quem tem garantia real, garantia real. Obrigada, Dani. Quem tem garantia real é quem tem um ativo em garantia e meio que acabou. E agora o DIP que entrou lá em cima, como eu contei, entrou lá em cima da firma. Então, assim, o cara de especialistas, ele tem que ter esses atributos de disponibilidade para estar na panclaria do que está acontecendo, mapear os riscos e ter bons parceiros para que você, de fato, vá fundo o suficiente para que aquela novidade seja coberta de maneira suficiente a gente premiar pelo risco do emprego que você está e retorno que você está pressupondo naquela operação. Não é uma atividade fácil, mas também é uma atividade de alto risco, não. Não é uma atividade de alto risco. O Brasil é uma atividade que eu chamo de deslocamento. A gente é a área de melhor risco do retorno urbano. Há muitos anos. Muitos anos. É uma área que eu procuro sempre estar mostrando para os meus sócios para que a gente aumente os volumes e os limites que é uma área de deslocamento, de arbitragem. O Brasil ainda tem muita coisa para fazer. E aqui entre nós, depois de um certo tempo, é a mais divertida que você tem que fazer o que você quiser. É, eu acho que tem uma coisa e a gente já está respondendo a pergunta, porque a próxima... A gente já se antecipou que a gente já sabe qual era a próxima pergunta do Dani, que era o que um bom profissional... Vamos lá, agora já usar o termo novo. O que um special sitter precisa ter de atributos e tal, alguma coisa assim? Vocês leram bem a palavra, né? Eu nem fiz um resumo, cara, eu não dei prévio. Então, tipo assim, a gente tinha várias perguntas aqui, eles foram falando, a gente vai deixando, obviamente, vai deixando a careta, risca, 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 risca. Então, a última é essa. E o Câmara já falou da parte dele, falou super bem. Então, enfim, eu queria saber também de você, o que um bom advogado com essa ponte, com o mercado financeiro, mercado de capitais também, e o Câmara finalizar, a parte do special sitter, enfim, o que bons profissionais das áreas de vocês vêm ver? Eu vou falar sobre a questão do special sit, mas eu acho que eu vou falar de uma maneira um pouco mais ampla, assim, porque eu acho que vocês todos são estudantes, acho que a maioria aqui, cada um vai ter o seu caminho, eu acho que é uma fase da faculdade que a gente vai experimentando, às vezes a gente experimenta de cara e adora o que vai fazer, às vezes a gente precisa testar um pouco mais, igual a história do Câmara lá com a primeira namorada, que só para terminar a história não foi com quem ele casou, ele casou com outra, porque ele está casado até hoje, então às vezes a gente experimenta uma coisa e acaba indo para outra. Então acho que eu vou falar a coisa do profissional de uma maneira... Não é? Ótimo, né? Eu vou falar de uma maneira um pouco mais ampla que eu acho o seguinte, o bom profissional é aquele curioso sempre, e aí se encaixa muito também na questão do special sit, porque você sai do óbvio, então eu acho que a curiosidade é uma coisa que tem que mover a gente sempre, né? A gente querer adquirir aquele conhecimento novo, a gente querer se aprofundar, e aí o deslocamento dele, aonde as outras pessoas têm ou não vontade, ou preguiça, ou não querem ir. Então assim, se aprofundar aonde ninguém está indo. Acho que isso é uma coisa muito interessante, e tem gente aqui que trabalha comigo, acho que o Gabriel, não sei se ainda está ali, mas a Malu, o Rafa, trabalham comigo, sabem disso, eu acho que assim, a nossa disposição de ir atrás do conhecimento. É claro, o compromisso com o trabalho, a disciplina, a dedicação, e eu acho que isso vem desde o estágio, tá gente? Assim, eu olho para trás e lembro, assim, passou assim, né? Lembro da gente lá no Banco da Bahia em 1995, eu fiquei lá até 2001, mas estágio, né? De 95, 96, por aí, a gente saía aqui da PUC, ia para lá, e quando entrava lá, quando olhava lá, e o que ia aparecer, a gente fazia, e sempre, assim, o que eu tinha na minha cabeça era, isso aqui para mim é uma oportunidade de ouro de aprender, 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 e a gente carrega isso para a vida, as coisas que eu aprendi lá no meu estágio, não só em termos do que eu aprendi, mas do que eu aprendi em relação a o que é o trabalho, o que é o ambiente de trabalho, o que as pessoas valorizam, eu carrego isso hoje para o BMA e para as pessoas que trabalham todos os dias, né? Assim, o suor, o compromisso, a dedicação, a curiosidade, a coragem, porque tem muita coisa que é coragem mesmo, e aí não estou falando de risco não, estou falando da coragem do trabalho em si, né? Então, eu acho que eu queria, sendo vocês estudantes e começando aí estágio, eu acho que eu queria falar de uma maneira mais ampla, abracem essa oportunidade, e aí, vou citar meu filho aqui de novo, ele não estagia ainda, mas está tentando começar a estagiar, e outro dia, a gente estava de férias em julho, e ele falou para mim, mãe, a questão do estágio, o que eu penso é, quando começar o estágio não para nunca mais, né? E eu falei, é exatamente isso, quando começar o estágio não para nunca mais. Se der certo, é isso, né? É, o estágio, você é efetivado, você segue na carreira, você é promovido, você pode seguir uma carreira linear, você pode ir se movimentando, mudando de emprego, mas eu acho que é exatamente isso, deem esse passo, comecem o estágio, abracem, é uma oportunidade maravilhosa, é uma fase de muito aprendizado, e depois que começa, é para não, se der certo, é para não parar nunca mais mesmo. Perfeito, enfim, a gente queria agradecer, só para complementar, porque a cabela falou, e eu acho uma coisa importante, que é uma dica legal, eu falei um pouco sobre os atributos também, já, mas, é muito importante que você seja dedicado, dirigente a tudo, independente da fase da sua carreira, sim, é claro que, no curso da sua experiência, você vai sabendo dividir um pouco mais, até onde você precisa se dedicar para uma coisa ou outra, mas, quando eu vim para cá hoje, assim, eu domino a peça, isso que eu estou falando, o trabalho passou muito, muito santo, está legal, mas, eu não me permito, até hoje, não ser dirigente, para vocês não acharem que eu não sou dirigente, eu não fiz o meu dever de casa, eu vou ler a última resposta, dica para o futuro profissional, ele me mandou oito perguntas, e foram muito bem feitas, foram muito bem feitas, eu achei muito legal, eu fidei um driver, porque, eu estava impactado, não, ele falou, Camila, mas não, tem que ter pergunta, porque é muito amplo, aí eu falei, mas eu tenho que ter pergunta, mas eu trato tudo com muita diligência, tudo, 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 muita responsabilidade, hoje, mais moderado, mas, para aqueles que desejam trabalhar, as special situations, ou mesmo no jurídico, no mercado financeiro, é importante desenvolver habilidades analíticas, que a gente falou muito de contract finance, entender profundamente as questões jurídicas, a gente falou muito, da relação com advogado, do painel hoje, que olha, no front de special situations, no banco, tem 32 executivos, metade já são sócios, relevante, a atividade provoca muito relevante, e isso direto, porque a gente tem companhia, centéis, que faz a cobrança do NBL, onde em Campeiras, eu tenho 300 pessoas, a gente tem uma empresa, que faz cobrança de NBL consórcio, eu tenho mais 33 pessoas, já que o sistema é grande, mas, para não me perder aqui, no meu ponto, da diligência, atenção e responsabilidade, em tentar fazer o melhor sempre, acho que para mim, essa é uma das histórias, para contar, sobretudo no ambiente meritocrático, competitivo, com o mercado financeiro, desenvolver habilidades analíticas, entender profundamente as questões jurídicas, e financeiras envolvidas, e estar preparado para lidar com situações, de alta complexidade e incerteza, complemento aqui, networking, especialização em áreas como direito empresarial, ou finanças estruturadas, também são recomendadas. Então, Posso contar mais uma coisa nessa lista? Conhecer o negócio, o negócio, a área de atuação da companhia, o negócio da companhia, se aprofundar no conhecimento do ativo, concorda? Sim, sim. A análise para o special sense co-op, qualquer reestruturação, você precisa ter uma bela visão macro, não adianta você ir para frente no varejo, se o país não cresce, o central ajuste está alto, tem um monte de coisa para a gente fazer, agora no special sense, o varejo tem sofrido, bastante, e aí tem a questão setorial, não adianta você pensar no macro e não olhar o que está acontecendo, uma disruptura digital, mercado livre vindo para a gente, para dentro, shopping, como fica o business no varejo tradicional? Não adianta eu querer fazer o que está normal no varejo, se eu não tenho uma opção razoável, se o que vai acontecer, porque eu jogo dinheiro fora. E a microeconômica, ainda que eu esteja vendo uma empresa que tem um espectro legal para atuar, esse novo modelo digital, o Magazine Luiza, eu preciso ver qual é o leverage, e nós financiamos, o equity, o dinheiro que eles levantaram para a companhia, a gente financiou, precisa de uma estrutura de capital decente, eu preciso ver o microeconômico, então, para a corporate finance, você tem que estar dentro, tem que entender o que você está fazendo. Até que você pode, você tem que entender tanto, que até que você pode virar acionista, a gente nem falou de debt to equity, que é uma outra modalidade do special center, você dar uma dívida, debt to equity, por quê? Você dá a dívida, mas já olhando para a possibilidade de virar acionista, uma outra modalidade de special center, tem tanta coisa que a gente até esqueceu de falar, mas assim, aí é fundamental, mais ainda você conhecer o negócio, porque não só o risco de crédito que você está correndo, mas eventualmente o upside está na transição da posição de credor para a posição de acionista, uma empresa que está depreciada em termos de valor do equity, e você acredita justamente no turnaround. O negócio que a gente faz é muito divertido, para quem já tem um pouco mais de traquejo, eu repito, o special center, você faz tudo, 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 a gente financia uma aquisição, a gente faz um trabalho com uma companhia, a gente investe em uma desarbitragem, em bolsa, com uma companhia que a gente acha que está super avaliada, antes de fazer um movimento de refinanciamento, é bem divertido, parece completo, eu estava muito preocupado em, com a amplitude da nossa conversa aqui, e no processo para vocês, nessa fase da carreira de vocês, muita complexidade, acabar se afastando de vocês, já que eu me divirto tanto, tanto, mas, sim, não tem como me expressar diferente, o negócio é amplo, tem muita coisa para fazer, dá muito dinheiro hoje no Brasil, é muito interessante, tem pouca gente fazendo, envolve um monte de tecnologia, porque não tem um dia que eu faço a mesma coisa, não tem um dia que a gente faça a mesma coisa, é interessante. É verdade, acho que é isso, a gente são oito e cinco, a gente podia ficar aqui ainda, falando mais uma hora, também tem alguém que vem do baixo grave, a gente continuar conversando lá, a gente pode ir, nós dois somos muito informais, como vocês puderam notar, então é muito fácil para a gente bater papo, eu acho que isso é uma característica nossa, para os cariocas, e a gente não perde isso, essa informalidade, com seriedade sempre, mas acho que isso é uma coisa muito legal, porque a gente não perde a nossa informalidade, mesmo no ambiente de trabalho, e então a gente podia ficar mais uma hora aqui batendo papo, mas eu sei que já está tarde, queria agradecer, Dani, João, todos vocês, foi muito legal estar aqui, eu até, assim, de novo, falando, eu fiquei olhando depois que o Dani me mandou lá, eu falei, caramba gente, vai ter todos os super padrões do mercado financeiro, o que eu vou fazer lá? Mas foi uma delícia vir aqui, não, não, mas não me arcar com vocês, mas é assim, foi muito gostoso estar aqui, espero que vocês tenham curtido, tanto foi que a gente curtiu, e parabéns mais uma vez, eu achei demais aí a organização do evento, parabéns gente. A nossa parte é só agradecer, eu acho que vocês facilitavam o nosso trabalho, porque estudaram o que a gente ia perguntar, e a gente precisou só dar umas, lembrar de uma coisa ou outra, o engraçado é que vocês não tomaram um papel nenhum, lembraram da ordem, de tudo, eu não sei como vocês fizeram isso, mas, enfim, foi uma honra receber vocês, eu acho que, assim, eu acho que, além, do pessoal que a gente costuma trazer aqui para a SMF, que o Floriano Bacheco estava aqui agora, a gente chamou ele no ano passado, a gente fez a palestra, acho que tem esse lado de que, pô, a gente quer ouvir sempre deles, eu acho que, ao mesmo tempo, tem temas como esse, que a gente nunca tinha ouvido falar direito, e que tem muita oportunidade, assim, para a gente ouvir e aprender sobre, e quem sabe, para um dia se envolver, mas, mas, da nossa parte, é só agradecer, eu vou passar a bola para o João, rapidinho, ele vai dar os últimos recados, mas, muito obrigado, de verdade. Perfeito, a gente espera contar com vocês também. Fora isso, a gente queria só dar um recadinho sobre a palestra de amanhã, das ondas do vídeo, que a gente queria pedir para que vocês cheguem cedo, é uma palestra que vai lotar, e vai ter que ser transmitida ao vivo, então, assim, porque a gente vai precisar organizar isso direitinho, então, a gente só queria pedir para que todo mundo consiga chegar na hora, para que a gente consiga iniciar, de fato, no horário que eu disse. Ah, e agora tem, mostrar esse nosso apelho de um livro, então, a gente vai escolher, quem é para vocês escolher um numerozinho, e vai sortear o livro. Ah, tem que falar o número? É. Foi isso, meu aniversário. É o Ternico. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, mas já sai o olho do chameuco. É isso, fala aí. É isso? É isso. Obrigado.